Gente, nós vamos começar hoje com a unidade 2. A unidade 2, que é a continuação naturalmente da unidade 1, ela vai continuar fazendo essa reflexão funcionalista, percebendo a função social da educação, porém, ela vai dar também um avanço, a gente vai começar a falar de função estruturalista, é o que a gente chama de estrutural funcionalismo. Eu vou explicar como que a gente vai organizar isso. Primeiro, nessa recordação sobre a reflexão sociológica. A reflexão sociológica, como eu sempre falo para vocês, ela sempre vai se basear na relação de subjetividade com objetividade. A objetividade são os dados estatísticos, as normas, os direitos, as legislações, e a subjetividade são todas aquelas formas que nós trazemos dentro da gente, aquele acreditar, aquelas formas de vida, o jeito de viver, aquelas perspectivas mais ou menos inconscientes que existem dentro do indivíduo e existem naturalmente nas relações sociais. E aqui, na sociologia da educação, a subjetividade a qual a gente foca é toda a subjetividade relacionada nas relações sociais de educação. seja na relação social de ensino-aprendizagem, seja dentro da escola, seja nas relações de ensino-aprendizagem, como eu falei, ou seja na sua forma mais abstrata da educação, de um modo geral, como se fosse, por exemplo, a própria, como o Durkheim falava, na sua socialização. Bem, na unidade 1, nós observamos que a metodologia em Durkheim, a educação é conhecida, então, que é o objeto de análise de Durkheim, enquanto um fato social. Então, a função da educação, que a gente estava falando, da socialização, é a regulação da vida social. E a gente está dentro dessa esfera da sociologia, chamada a sociologia explicativa. Na metodologia em Durkheim, ela está fundada nas normas, na objetividade. Então, ele primeiro diz qual é, como que é, como que se dá a educação em todas as sociedades, e observa que toda e qualquer sociedade tem uma forma de educação, ela tem uma forma de regulação da sua vida social, ela tem uma forma de socialização. Então, ele observa que, na gama de valores que existem dentro de uma sociedade, nessa esfera, dentro da educação, cada sociedade vai ter suas normas, seus valores, que vão ser repassados de geração para geração, que é através desse processo que a gente chama, nesse conceito grande que a gente chama de educação. Então, é baseada nessa perspectiva que se constrói a chamada reflexão sociológica da funcionalista, onde a gente observa a função de uma dada coisa, de um fato social, no caso. A interpretação de Durkheim no Brasil, como eu também já falei para vocês, é bem conhecido isso, foi de Fernando Azevedo. Ele importa as reflexões de Durkheim, ele lê, ele interpreta e desenvolve a sua própria sociologia. Fernando Azevedo faz parte também do autor, onde nós vamos estudar aqui na unidade 2. porém, eu vou começar com o Florestan Fernandes, e eu vou dizer para vocês porquê. E, bem, é importante também dizer que Fernando Azevedo, ele também foi não só um pensador, ele não só encurtou as perspectivas de Durkheim, como também, ele também foi muito ativo politicamente. Fernando Azevedo, ele praticamente, ele funda o Departamento de Ciências Sociais, junto com outros pensadores, na USP. e é uma das pessoas da primeira geração da chamada dos pianos. Então, por isso, também é muito importante. Florestan é da segunda geração, inclusive, trabalhou junto com ele. Então, mas eu começo pelo mais atual. Eu vou dizer porquê. Porque o Florestan, eu quero mais ou menos provocar em vocês uma desconstrução. Se a gente fosse direto com o Fernando Azevedo, vocês iam exercitar o fato de começar a entender o fato social, e depois vocês virem como o Fernando Azevedo desenvolveu essa perspectiva no Brasil e tudo mais. Isso torna-se um aprendizado, no meu modo de ver, um pouco monótono. Eu vou dar uma quebrada com isso, colocando uma outra pessoa, que é o seu praticamente sucessor, como eu disse, da segunda geração, Florestan Fernandes, e aí vou dar uma desconstruída nisso. Acontece que eu vou fazer isso de uma forma um pouco ousada, já que Florestan, ele se alimenta não só de Durkheim, se não de Max Viba e Marx. Assim, autores que vocês conheceram só no primeiro semestre, com uma perspectiva mais ou menos geral. Por isso que é importante que a gente mais ou menos seja sistemático na leitura do texto que eu vou apresentar para vocês, e sistemático nessa apresentação que eu estou fazendo para vocês aqui agora. É praticamente uma introdução que eu estou fazendo, como ler Florestan Fernandes, e o que vocês vão aprender dali. Além do mais, a gente vai ler uma obra de Florestan, um texto que é bastante importante relacionado à educação. Então, vamos ao cara. Florestan Fernandes, ele praticamente foi o introdutor da sociologia crítica no Brasil. E aí, é importante que vocês tenham em mente esse prefixo aqui, crítico, que é muito discutido na sociologia, e eu vou falar para vocês o que eu acho, e o que eu leio, e a minha interpretação da sociologia crítica, e o que eu quero dizer com isso. Crítico não é criticar os outros, não é fazer crítica. crítico é baseado em uma metodologia. Essa metodologia é a dialética. A dialética na qual a gente se confronta com os opostos, com as dicotomias da sociedade. Em Florestan Fernandes, ele faz uma relação entre o real e o pensado. Essas são as palavras dele. O real, o qual o Florestan Fernandes se baseia, o que ele quer dizer, em outras palavras, são as práticas sociais. E o pensado é a produção do conhecimento. E aqui, ele já nos dá uma ótica da sua perspectiva, do seu foco de análise, que é a produção do conhecimento em sociologia. E é isso que ele estuda, no final das contas. Um pouco de Florestan. É muito interessante vocês conhecerem um autor para vocês se aproximarem um pouco mais do que ele está pensando. Porque o que a gente faz, não é a gente naturalmente estar sempre interpretando. Mas é muito bom a gente se aproximar daquele autor para a gente não superinterpretar e depois a gente não saber direito o que ele falou ou o que eu que interpretei. Então, vocês têm que saber direitinho quem é o autor e saber direitinho em qual seara que ele caminha. E o Florestan Fernandes é uma pessoa extremamente interessante, porque ele estuda praticamente no supletivo. Ele era garçom no centro de São Paulo porque ele gostava muito de ler, conversava muito com as pessoas e o bar, o café, era muito bem frequentado. E as pessoas, os clientes, convenceram ele que ele tinha que, pelo menos, entrar no supletivo, terminar o segundo grau e depois continuar lendo e tal. E, sei lá, é mais ou menos isso que vocês vão ver, que eu sei que vocês vão... Mas esse é que é o fato, né? Que ele se formou no segundo grau com o supletivo. E, para vocês terem uma ideia, eu fico pensando, poxa, que supletivo bacana, hein? Naquela época que forma uma pessoa como Florestan. Mas o cara também era danado de persistente, de estudioso e tal. Para vocês terem uma ideia, quando ele entra como assistente na USP, ele já falava até alemão. Aliás, Florestan Fernandes foi um dos tradutores de Marx. Para vocês terem uma ideia, a noção da pessoa, como que ele era. Então, ele falava lendo inglês francês, alemão. Alemão, eu falo alemão, não é uma língua que se aprende assim. E ele não só aprendeu, como traduziu obras importantes. Eu queria convidar vocês para botarem no YouTube Florestan, vocês vão ter um vídeo belíssimo, onde fala o filho dele, inclusive o filho dele é hoje jornalista da TV Cultura, que tem o mesmo nome, Florestan Fernandes. Depois, ele foi pai, quando ele estudou o mestre, mestrado, doutorado. Ele foi pai de seis filhos. Então, ele sustentava uma família grande, trabalhou para caramba. Foi preso na ditadura militar, solto e aplaudido na USP. Morreu de cirrose hepática, porque ele foi tomar, eu acho que ele fez uma operação, não sei, e foi contaminado com a hepatite C. E isso acabou com ele, ele morreu super novo, em 1985. E eu queria que vocês abrissem no YouTube, tem um vídeo lindo que ele fala, e depois ele foi também deputado federal, sabe? Inclusive, o Fernando Henrique Cardoso fala nesse vídeo, e fala, eu acho que ele foi ser deputado federal, porque ele não entendia nada daquilo, ele se sentia super mal naquele ambiente. Mas ele chegou e falou assim, se é para revolucionar, eu vou é agora, porque eu vou morrer mesmo, né? Então, ele foi com a cara e a coragem nessa aventura de ser deputado no Congresso Nacional. E isso se deu super mal, às vezes, porque ele era sempre o professor. Ele nunca foi muito... Eu falo isso que vocês vão ver no vídeo com o Fernando Henrique Cardoso, porque ele tinha muita dificuldade de entender aquele mundo, aquele político, daquela moral, né? É muito importante agora a gente saber aqui por que eu escolhi esse autor. E aí eu vou começar a sistematizar uma reflexão que vocês precisam ter para ler esse texto, que não é um texto fácil, é um texto complicado. Queria, inclusive, que vocês me dessem depois um retorno. A outra turma que leu o texto gostou muito e acharam complicado, mas eles acharam bem melhor que muitos outros complicados. Enfim, vocês que vão me dizer. Eu leio ele sempre e sempre acho outras coisas. Mas olha só a construção do pensamento de Florestan Fernandes. Assim, ele descreveu bastante, muita coisa. A gente vai delinear aqui somente um percurso para entender até esse último texto. Um dos primeiros trabalhos dele foi bem inovador porque ele fala a função social da guerra da sociedade do Pinambá. Vocês sabem quem são os Pinambás? Índios extintos que viviam em todo o litoral brasileiro. Aí você fica pensando, ué, mas ele... Como é que ele estudou isso? Através de documentação, de documentos. Assim, através de recolher documentos, fazendo quebra-cabeça mesmo, de ir vendo como que... como que cada coisa entrou no seu lugar, toda espécie de documento, arquivo e tudo. Com isso, ele comprovou que é possível estudar uma sociedade extinta, saber como que ela se organizava e saber, inclusive, a sua própria dinâmica. Porque saber isso, todo mundo sabe, né? Ah, não estudaram os egípcios? Ah, não estudaram não sei o que lá? Mas ele foi, assim, um pouco além, né? Ele estudou a dinâmica da sociedade, a função, a função da guerra, a função social da guerra na sociedade estupinambá. Quando ele faz isso, ele coloca a função social, como ele está lá se falando, ele fala a guerra enquanto fato social, né? A guerra enquanto uma socialização de uma sociedade. E os tupinambás e toda essa rede de comunicação que eles tinham, eles faziam através de guerras e tinham todo um ritual com essa guerra. Extremamente complexo. Eu tenho esse livro, é um barato, cheio de figuras e tudo mais. Aí vocês se perguntam, mas eu não estou entendendo qual é o... Por que a gente vai entender isso? O que isso representa para o entendimento da nossa sociedade hoje? Queridos, a gente sempre estuda as chamadas sociedades primitivas até mesmo para nós questionarmos o que é civilização. Por quê? A sociedade primitiva, no caso, primitivos, né? Que a gente chama, entre aspas, porque tem uma complexidade naturalmente bastante grande, eles tinham uma relação com essa violência, né? De guerra, extremamente virtuosa. Extremamente baseada em normas e valores sociais, pautados em virtudes e respeito pelo seu inimigo, por aquele que ele estava matando, por aquele que ele estava querendo guerrear. E aí você se questiona, as pessoas não se matam hoje em dia também sem o menor fundamento de respeito? Não é? Então, quando a gente fala da função da guerra, a gente não está querendo estudar necessariamente a violência, senão a gente está querendo estudar e perceber, no caso, quando estudou, né? Na minha modo de ver, ele está percebendo as formas de relações sociais, como que elas são, qual é a função de um determinado fato social que, para nós, como eu falei para vocês aqui, completamente afastado, né? Distinto do nosso forma de ver o mundo, dos nossos valores morais, como que ela se dá. E aí você passa a questionar a própria civilização, das formas que a gente vê hoje. Isso ele escreveu em 1952. Depois foi um outro trabalho muito importante, que também tem uma metodologia bastante importante, que é a integração do negro na sociedade de classes. É importante que vocês saibam que isso tudo, o Florestan, ele era assistente de um grande antropólogo francês chamado Roger Bastide. E esse trabalho, esse último também, foi junto com ele. Eu acho que o primeiro, eu acho que foi até administrar o doutorado dele, não estou segura. O segundo, eu fico muito famoso por ser também uma forma de de metodologia muito importante, porque na integração do negro, a integração do negro na sociedade de classes, a metodologia que o Florestan e Bastide usam deu uma revolucionada no pensamento uspiano, onde ele chama esses grupos de negros, em vez de irem lá para estudá-los, os convida para vir na própria universidade. Ou seja, se eu estou querendo estudar o seu modo de vida, se eu não preciso ir a você, você pode vir a mim também se você quiser participar desses estudos. E, para a nossa disciplina, nós escolhemos um outro texto, que é a ciência aplicada à educação como fatores de mudança cultural provocada. É um texto complexo, como eu falei para vocês, escrito em 1959, está no site do INEP, vocês podem abaixar a hora que quiser, e é ele que a gente vai se aprender agora. na ciência aplicada à educação como fatores de mudança cultural provocada, escrita em 1959, eu vou voltar e lembrar a vocês que a metodologia usada é a relação que o Florestan Fernandes faz, inclusive, nesse texto, é a relação entre o real e o pensado, nessa dialética entre o real e o pensado. ele vai falando de toda a produção do conhecimento de um modo geral, como que isso foi aplicado à educação e tudo mais. Vamos ao texto. O texto discorre baseado numa reflexão entre a educação e a produção do conhecimento sobre a educação. Então, a gente agora passa na esfera do pensado. Olha como ele vai produzindo esse conhecimento, que isso também é logo na introdução, na primeira forma. Estou falando para vocês como vocês podem ler, não como vocês têm que ler. Esse foi como eu li. Então, na esfera do pensamento, o autor traz todo o debate de uma evolução do pensamento sobre o conhecimento, usando a vertente do explicar a sociedade. Bem, então, se antes, na perspectiva de comprovação de verdades, se baseava numa objetividade, como eu falei para vocês aqui, que isso a gente passa dentro da sociologia, a gente chama de um conhecimento objetivo, a gente chama de positivismo também. Depois, baseado numa hipótese de investigação, que também é de uma experiência, baseado numa experiência. E, nesse contexto, se dá, ele está falando do segundo, que formula-se hipóteses, depois você faz uma investigação, e essas investigações são baseadas numa experiência. Experiência aqui, vocês podem dizer uma experiência vivida ou numa experiência empírica. Você vai lá, vai buscar sua experiência também. E, nesse contexto, ele está falando da produção do conhecimento em ciências sociais. Não está falando, por exemplo, do conhecimento, ele faz essa reflexão para falar do conhecimento de um modo geral, do conhecimento, da evolução do conhecimento tecnológico no mundo de um modo geral. Aí, ele vem e faz esse link, nesse contexto, ele fala nas ciências sociais, aconteceu da mesma forma e a gente agora está falando das ciências sociais na sua perspectiva nessas relações de hipótese e investigação baseada na experiência, que é o contexto empírico. Aí, ele vai falando como isso se dá. Aí, ele vai falando que, nesse contexto, existe uma interdependência entre o presado e aquele que produz o conhecimento do pensado. Como eu falei para vocês, você não pode, existe, na tradição do Hukamiana, a secção entre o pesquisador e o seu objeto de pesquisa. Já Florestan, ele faz uma interpretação diferenciada. Ele fala que isso não pode existir. Existe uma interdependência entre a relação entre o pesquisador e seu objeto de análise. A relação, mas, contudo, o que ele percebe é que existe uma tendência na relação da produção do conhecimento numa perspectiva utilitarista do conhecimento. Quanto esse emerge fundado numa visão de progresso da ciência. Ou mesmo interesses pessoais do próprio cientista. Então, é a perspectiva exatamente dessa subjetividade, dessa interdependência entre aquele que está pesquisando, do que, ele vai, o pesquisador, ele vai sempre buscar um determinado conhecimento que o traga algum benefício, seja de interesse pessoal, ou seja, você pode falar também em termos de dinâmicas de sociedade, de dinâmicas de grupo. Hoje a gente está falando, por exemplo, de dinâmica de uma própria universidade, de grupo de estudos. E, nesse sentido, ela emerge numa visão de progresso da ciência, ou mesmo interesses pessoais do próprio cientista, como eu falei, ou grupo de cientistas. E numa perspectiva, num outro momento, é claro, uma coisa continua da outra, nessa relação de poder e produção de conhecimento. Então, destitui o hiato entre o saber científico e o proceder prático. Porque o proceder prático, por exemplo, quando você se procede na prática e o saber científico, geralmente, a prática e o saber científico, às vezes, elas se, como é que se diz, se distanciam, porque se você está, antes, interessado em produzir uma coisa que lhe dê benefício, você também está se distanciando daquilo que está acontecendo em termos de problemas. Ele está falando aqui, sempre relacionando que vocês, eles vão dar exemplo e tal na educação. Então, vocês mais ou menos vão percebendo essas relações, esse mundo social que é o mundo social que a gente vê as vidas, as relações sociais na educação. Então, o que acontece é que a gente, é o saber sobre alguma coisa para, é o saber, na diferenciação entre o saber sobre alguma coisa do saber para alguma coisa. Então, a conquista do poder sobre a natureza, por exemplo, ele está falando aqui das bombas nucleares, e isso, por exemplo, deu à sociedade um patamar maior da dominação do homem sobre a natureza. Vou fazer um parênteses, essa relação de dominação do homem sobre a natureza, ela também faz parte da tradição da sociologia que está pautada, sobretudo em Marx, na relação de exploração e transformação do seu meio natural. mas em outros também, estou dando uma noção para vocês. Então, quando a gente está pensando no progresso, na produção do conhecimento, então, eles também estão pensando numa dominação do homem sobre a natureza. Então, ou você pode pensar também o ambiente produzido pelas atividades humanas, todo o ambiente se transforma quando existe uma atividade humana. Um exemplo, nós já estivemos, por exemplo, em Atafona. Lá, a gente viu que existe a invasão da água, de todo o mar na terra, destruindo várias casas. A gente tem uma destruição do meio ambiente marinho, porque existem grandes explorações de petróleo e existe também uma transformação desse meio porque existe a construção do Porto do Açú. Então, as atividades humanas, elas transformaram completamente aquele meio ambiente, toda a tecnologia que está envolvida aí, completamente separada da prática, da realidade das pessoas que estavam aí. Eles não estavam precisando de Porto do Açú, eles estavam precisando de petróleo, eles estavam precisando de ginástica, estavam precisando de outras coisas. Acontece que a prática e a demanda a qual do utilitarismo, do conhecimento e da produção levaram-se, a gente acreditar, levam, induz, a gente acreditar que nós precisamos de dinheiro, a gente precisa de produção e todo aquele ambiente ali está sendo transformado. Então, a relação do real e o pensado e diretamente relacionando com a educação. Existe um consenso entre a socialização do indivíduo, porém, o que ele diz é que a escola não tem contribuído para essa socialização. E as escolhas dos fins e dos meios nessas atividades educacionais também estão completamente de díspare. Eu parei aqui porque quem vai ler o texto são vocês e eu já dei uma enorme contribuição, porém, eu gostaria de falar para perguntar para vocês o que vocês entenderam até aqui. É muito importante que vocês me digam. E isso é interessante porque a sociedade muitas vezes ela assume essa posição autocrítica dela e define meio de se modificar, só que nem sempre dá certo. Às vezes ela planeja algo e esse algo não acontece, dá errado. E é importante a gente refletir sobre isso, pensar duas ou três vezes sobre como as coisas vão ter consequências, como o exemplo de Atafona. Se a sociedade tivesse pensado nos impactos que aquela ação humana exerceria sobre aquele ambiente, melhor, talvez eles não tivessem jogado todo aquele impacto ali. Tanto o impacto ambiental do rio que desemboca toda a poluição, a extração, o porto do Açú, a invasão das pessoas na parte da praia, se eles tivessem repensado, talvez eles não tivessem encarado toda essa consequência de pessoas terem tido que abandonar suas casas e tudo mais. Super! Então, o que a gente exatamente sobre isso que eu estou falando do pensado, no caso do pensado, a gente está falando daqui quem pensa. Então, essas são as relações de poder daqueles que pensam e impõem um determinado construção de conhecimento em detrimento daqueles que não participaram desse pensar, desse mundo do real que também deveria pensar. Legal! Isso mesmo! Então, vocês têm uma ótima introdução para ler o texto e que a gente continue na próxima aula. Tá bom? Tchau! 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 Tchau!